Fala galera, aqui é o Cass, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série survival E como vocês já podem ver, estamos aqui com o nosso 5 bico, nossas 15 cabeças de Wither Do episódio anterior dessa série, que está aí no link da descrição Porque cara, veja, deu 15 horas, 15 horas não, 15 cabeças de Wither, foram pegadas durante 15 horas de jogo 15 horas jogando, foi uma sem sacanagem Então já vim esse episódio, e como vocês viram, a gente vai matar hoje 5 itens Dá mal mesmo, não tem bug nenhum, 5 itens mesmo E outra coisa muito importante é fazer a área da nossa farm de ferro Que eu acho que ficou realmente muito bonita, e não, não é só mais uma área Uma farm de cacto ou farm de galinha Ela vai ter um design especial, até porque eu acho que essa farm é uma das mais importantes do jogo Então se você quiser ver ela, bora pro vídeo Bom galera, primeiramente, eu acho que é um bug, mas eu não tenho muita certeza Mas é muito legal, olha só Esse cara aqui, vende um vidro por uma esmeralda Isso aqui vende uma esmeralda por 4 vidros Oh que bacana Cara, isso é muito maneiro E sabe o que é melhor? Sabe aquela paradinha lá de você matar o villager e transformar ele de volta? Eu descobri que ela é acumulativa Então olha só o que eu consegui fazer com, por exemplo, esse villager aqui Ó, peraí Um carvão Uma esmeralda Isso é muito papelão E esse aqui também, ó 4 papéis, uma esmeralda Eu ia fazer mais, só que eu fiquei com um pouco de preguiça Aí eu deixei assim mesmo Então vamos lá matar os nossos withers Eu já preparei esses itens aqui que a gente vai estar utilizando Só algumas poções e massa dourada Então vamos pegar aqui as 16 cabeças E mais algumas soul sands, né Vou pegar aqui as nossas poções E vamos lá Onde que a gente pode matar eles? Eu acho que o void lá, onde fica a nossa farm de hoglin, né Eu acho que é um bom lugar Porque ele não pode explodir nada que a gente tenha, né E inclusive, vocês podem perceber Que eu estou aqui com umas enderpearls, né Bom, aquele villager lá O clérigo, ele troca o mesmo do pote de vidro Ele troca uma esmeralda por uma enderpearl Então eu consigo pegar bastante Já cheguei aqui Aqui é o nosso portal que a gente vem E eu vou afastar um pouquinho, né Pra não ter perigo de explodir ele Acho que aqui está bom Tá nessa distância Então vamos montar o primeiro wither Que é fazer um T de soul sands E colocar as... Já errei Como você é burro Colocar as cabeças em cima, né Que isso? Jogou? Que isso, vai? Que lag Tá, vamos tomar aqui Uma função de strength E uma de regeneration Ele vai explodir Só que vai tomar a coça, né E isso, ele está indo embora? Nossa, eu tomei minha mira Qualidade Peraí Vai morrer Do que isso? Ah, eu estou com bastante vida ainda Achei que estava com menos Cadê ele? Cadê ele? Isso, vai ter uma flechada mesmo Isso, vai morrer Ele regenera a vida? Eu não sabia que ele regenera a vida Isso É o mais difícil do que eu pensava Não está difícil Eu sou ruim de mira mesmo, mas Beleza Então, vou dar uma flechada nele aqui Ó, chegou perto Vai ter uma espadada Isso fica muito fácil, né Aqui estou com pouca vida Estou com muita pouca vida Agora está pertinho, né Pertinho Uma espadada Ó, está quase lá Matou Matamos, matamos Primeira Nether Star Já pegamos Então, agora Eu acho que eu vou estar matando Esses outros aqui E acelerando o vídeo Então, bora lá Matar esses outros Quatro withers O que nós Tên 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto